Dia 21 de 12 de 2012, daqui para o nosso país, para o Japão, tem um fuso horário de 11 horas de diferença. Então quer dizer que o fim do mundo vai começar acabando lá e depois vai vir para cá. Então a gente vai ter notícias do pessoal, ah, japonesas começam a morrer com ETs malucos que vão lá e tic 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 tic, corta todo mundo. Oh, que novidade, todo mundo já é cortado hoje em dia, volte, vem até alguém que é cortado por aí. O fim do mundo não vai acabar agora.